Se você quer se tornar um azulejista profissional como eu, com a possibilidade de ganhar de 10 mil reais ou mais, você precisa conhecer o método Azulejista 10K. Nesse método, pessoal, eu ensino todas as minhas várias técnicas exclusivas de assentamento de pisos, revestimentos, porcelanatos e muito mais. Passo todos os meus 25 anos de experiência dentro do meu treinamento azulejista. E também, pros assinantes do método Azulejista 10K, nós temos o Azulejista 10K, que é o meu conjunto de estratégias de negócio pra você fazer os melhores orçamentos, ter a melhor captação de clientes, usar as redes sociais de maneira adequada pra atrair novos clientes. Por apenas R$ 97, você tem a possibilidade de sair do zero, se tornar um azulejista profissional, com a possibilidade de faturar de 10 mil reais ou mais. Quer saber como? Vem com a gente, se inscreve no treinamento Azulejista, método Azulejista 10K. Fazendo parte do método Azulejista 10K, você vai ter direito a esses dois cursos, você vai acompanhar todas as minhas aulas nesses dois treinamentos, você vai ter a minha assessoria, você vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de assinantes, com dicas exclusivas, você vai ter um e-book explicando tudo o que você precisa saber sobre como obter, como fazer orçamentos lucrativos. Tá perdendo tempo? Corre agora, venha com a gente no nosso método Azulejista 10K. Seja um assinante, tenha todos esses benefícios por apenas R$ 97,00. É isso mesmo, pessoal. Vem com a gente. Método Azulejista 10K é pra você.